Eu te disse que eu era inocente, baby E não era esse homem que eu dizia ser Fazer teu ciúme no teu ouvido Pois é um putão Eu te disse que te amava e tu sem noção Eu fui chamado burro por dançar a tua canção Mas não me importei, mas dediquei na tua ação E do resto do mundo eu me fiz saber Fiz também o mundo e tudo fiz pra ver Que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso que nasce o fim Dei também motivos pra confiar sem mim Mas nada disso foi suficiente pra ti E agora não me toca Não quero saber do beijo Não quero saber do abraço Não quero saber do teu amor E agora não me toca Não quero saber se posso nem tocar Não quero saber se posso nem tocar Aqui sou sem rubro Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda sim Tu... Deixei de ser o vilão Então agora não me toca Quero saber de mim Se eu me toca Quero saber de aval Se eu me toca Quero saber do teu amor Então agora não me toca Quero saber se tu não me toca Quero saber se tu não me toca Aqui sou seu pulmão Deixa ir Deixa ir Em paz Pois eu preciso respirar Não vozes por aí Baby Pois não foi falta de aviso Não foi falta de aviso Então agora não me toca Quero saber de mim Se eu me toca Quero saber de aval Se eu me toca Quero saber do teu amor Então agora não me toca Quero saber se tu não me toca Quero saber se tu não me toca Quero saber se tu não me toca Ah, 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 ah Porque eu gostei Agora vejo que foi em vão Tudo foi em vão Ah, 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 ah Porque eu gostei Agora vejo que foi em vão Tudo foi em vão Tudo foi em vão Tudo foi em vão O carinho que eu Certei Todo aquele amigo que eu Certei Todo o amor que eu Certei Eu agora vejo que foi em vão Eu agora vejo que foi em vão Em vão Deixa ir Deixa ir Deixa ir Ah, 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 ah E aí